Boa tarde, Amazônia. Agora em Manaus, 12 horas e 53 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Câmera 13, o programa da nossa gente, nesse 22 de julho. Já convidando você para fazer parte também dessa família. E olha, a gente sabe como tem sido divulgado, como o Detran tem feito blix na nossa cidade, em parceria com a Polícia Militar, para coibir aí o número de pessoas que teimam em dirigir e beber ao mesmo tempo. Sabendo, gente, que de fato as coisas não dão certo quando isso acontece. E por isso nós estamos mostrando aqui para você como ficou um veículo hoje na cidade de Manaus que sofreu um acidente, que bateu aí em um ônibus, não é? É próximo aqui da gente, infelizmente, a Adolfo Duto, né? E a gente sabe como as coisas acontecem. Aconteceu lá no Nova Cidade, quatro mulheres e dois homens de um Voyage que tiveram aí os corpos dilacerados em colisão na zona norte de Manaus, nesta manhã. E com a violência do choque no Voyage, o carro ficou totalmente destruído e os corpos das vítimas dilacerados. E aí a gente fica aqui muito triste, de fato, por noticiar mais um acidente, não é? Eles que foram comemorar a promoção de um dos integrantes que estavam dentro do veículo. A gente sabe, gente, como isso acontece muito na nossa cidade. E esse acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã. E isso acontece muito aqui na cidade de Manaus. Olha só como ficou o carro completamente destruído. Olha, um dos jovens que estavam dentro do carro, do veículo, do Voyage, foi pai há dois dias. Então, quer dizer, já sabiam que, de fato, esse tipo de combinação não acontece com o álcool e o volante, não é? Então a gente fica, de fato, triste. Quer lamentar aqui esse acidente que, infelizmente, acabou ceifando a vida de todos eles. Tem seis pessoas lamentar aqui, não é? Para a família. Mas a gente sabe, gente, que as coisas acontecem. E o que a gente quer, de fato, é que isso pare, não é? Que chegue ao fim. Apesar, de fato, de tudo que está acontecendo na cidade de Manaus hoje, é violência no trânsito, a violência que acontece. Graças a Deus, há 48 horas nós estamos aí sem um homicídio na cidade de Manaus. Mas também, todo o trabalho da polícia aqui na nossa cidade, a polícia militar, a polícia civil, aqui nós queremos, de fato, elogiar. Porque o que a sociedade, de fato, quer é isso, não é? Que nem um homicídio venha a acontecer aqui no nosso estado, na nossa cidade. E é claro que o que aconteceu no final de semana foi algo, assim, atípico, não é? Mas é por isso que a nossa polícia precisa estar preparada sempre. A cidade de Manaus, que foi considerada uma das mais violentas durante o final de semana, noticiada, inclusive, em jornais de fora do nosso país. Mas não é isso. A gente sabe que a cidade de Manaus é uma cidade bonita, a gente ama morar aqui. Nós temos um povo humano, um povo que trabalha, que dá duro, guerreiro. E é por isso que nós queremos que a nossa polícia esteja cada vez mais preparada, não é? Da maneira como agora está acontecendo, de fato, sem nenhuma ocorrência. É isso que a gente quer, não é certo, gente? E, de fato, a gente paga também os nossos impostos. Olha, nós vamos agora lá para o bairro Terra Nova, onde os moradores solicitaram a nossa presença, a nossa equipe de reportagem. Nós que estamos em todos os bairros da cidade de Manaus, no interior também. E agora, a gente vai saber quais são as informações lá que o nosso repórter Gerson Guerra traz do bairro Terra Nova. A reportagem do Câmara 13 está no bairro Terra Nova 1, aqui, mais precisamente, na Rua 7 de Setembro. Essa rua é bastante longa. Ela termina lá na Avenida Liberdade, que já dá acesso para o Terra Nova 2. Agora, a situação aqui, realmente, é muito ruim. Vou te contar, ó. Está aqui nem tábua de pirulito mesmo. É melhor pagar R$ 3,00 de hoje do que pagar peça de carro, meu patrão. A gente vai pegar um passageiro aqui. A gente tem que arrodiar lá pelo Manoa, para poder voltar para ir atender na Chico Mendes, em Nova Irael. Que a 7 de Setembro tá ruim. Tá ruim. Aqui tá ruim demais, ó. Essa rua é uma rua de acesso, né? Uma rua de acesso para outros... Terra Nova 1 por 2. Terra Nova 1 por 2. Tem um shopping que tá mais aí na frente, né? Então, aqui, esse caminho aqui coliga vários bairros da cidade de Manaus, né? Como vocês estão vendo. Mas aqui sempre acontece isso, né? O Valdir é uma das pessoas que mora aqui próximo. Valdir, aqui a avenida tá um pouco feia, mas, segundo você, eles já estiveram aqui fazendo algum serviço? É, o Distrito de Águia já passou por aqui, já fez esse serviço, dúvida, veio três vezes. Só que, assim, tem que se haver um serviço de qualidade, ou seja, drenagem. Se você verificar e filmar, você vê que tá faltando meio fio, entendeu? Então, assim, a rua lá embaixo tá muito pior. Já houve até risco de tombamento de veículos, porque existe um desnível da pista. E a gente tá ali correndo esse risco, entendeu? Trafegar em Manaus, não só aqui, como em várias vias da cidade, como Nova Cidade. Nova Cidade também parece uma tapa de pirulito. Agora, você falou que parece que tem uma promessa de entrar aqui ao mutirão? É, eles falaram que isso aqui tá no plano, mas quando? Essa situação já tá se arrastando há três anos. Toda a comunidade da Terra Nova tá abandonada. É possível porque ninguém até hoje tá fazendo nada pela manutenção das ruas. E elas tão ficando muito desburacadas e causam acidentes, aqui já causou vários acidentes. Você vê, a cada clatera que tá, os buracos aqui tão ficando cada vez maiores. E é arriscado um atropelamento das crianças, os carros em constante movimento. E fica muito difícil, então a Terra Nova tá abandonada. Nós pedimos providência das autoridades aqui do bairro. Olha aí, gente. O bairro tradicional de Manaus, Terra Nova, né? Que existe já há tantos e tantos anos, tá? Aqui nessa situação que a nossa equipe está mostrando. Eu quero agradecer a nossa equipe de reportagem. E o repórter Jason Guerra estava dizendo que a situação aí é perigosa, viu? Porque de dia, tudo bem, você tá trafegando aí, né? Está conseguindo enxergar onde estão os buracos. E é claro que os lugares acidentados, eles ficam bem piores durante a noite. Porque como a área aí, ela também tem uma iluminação hoje fraca, ruim, não é? Porque a iluminação pública, ela é muito importante pra segurança de todos. De todos, não é? É importante pra que a violência se afaste, é importante pra que os motoristas que trafegam à noite possam enxergar melhor aonde colocam seus veículos. E do jeito que está aí, gente, o pessoal da noite tá reclamando demais. É por isso que a gente faz esse apelo aqui à Seminf, a Secretaria de Infraestrutura do município de Manaus, pra ir até lá, não é? E fazer aí um tapa-buraco, um trabalho, um serviço que traga, de fato, essa possibilidade do que pra que os motoristas não venham a correr riscos, não é? Porque com certeza isso aumenta os riscos, tá certo? A gente vai agora lá no Monte Pascoal, mais uma comunidade que acionou o Câmara 13. E é claro que a gente fica feliz de saber que a população de Manaus confia e dá credibilidade ao Câmara 13. Nosso programa, que esse ano, está completando 14 anos ao lado do nosso povo, do Estado e também da nossa cidade. Mas é claro que com muito carinho nós atendemos aqui a solicitação dos moradores do Monte Pascoal. A reportagem do Câmara 13 está hoje no bairro Monte Pascoal. Esse bairro aqui que já tem sofrido bastante com muitos buracos, mas a gente vai mostrar aqui a rua Santo Estevão, onde tem muito entulho, muito lixo e também a buraqueira. Olha só como é que se encontra essa via e os moradores que precisam passar por aqui no dia a dia, ou carros que trafegam, tem problemas com certeza. Essa rua está necessitada de reparos aqui, porque não consome, não é só pneu, né? Então... Quebra? Isso. O buraco já quebrou até a mola do meu carro aqui, a suspensão, tudinho, é um prejuízo muito grande, que a gente sobe por aqui pelo Monte Pascoal, né? Aqui, na frente da casa número 18, está horrível isso aqui, né? Para entrar, para você caminhar, fica difícil. Você mora aqui na casa número 18? Moro, moro. Tem moto? Tenho, tenho veículo próprio. Moto. E aí, já foram pneus? Ah, isso aqui é quase toda semana, trocando pneus, a gente passa aqui pelo Cascalho, que esse buraco já é para estar maior, só que os vizinhos que quebram a parede, fazem construção, aí tampam eles. Mas não adianta não. A gente vai mostrar aqui uma parte aqui da rua Santo Estevão, você vê que ali já tem, né, já está quebrado ali o meio fio, muita lama e também muito lixo, muito mato. A Fran, que mora aqui, né, nessa casa, que vai conversar com ela, aqui já está ruim até para entrar com o carro, né? É, praticamente aqui o carro tem bastante dificuldade para entrar, né? Bastante dificuldade para passar, ó, desde o começo da rua, é bastante dificuldade para passar por essa rua, porque é bastante lixo, às vezes a população não tem bom respeito, né, para poder jogar garrafa, sacola, olha como é que está aqui, ó, isso aqui está dengue? Cara, tem criança, né? O mato aqui também está pegando, a dengue também. Cara, olha aí, ó, a situação dessa rua, como é que está? E você trafega por aqui sempre? É, a moto quebra toda aí, bicho, de vez em quando é que está dando manutenção na moto, olha. Tem que trazer o cliente até aqui? É, maior dificuldade para andar nessa rua, olha, bicho. Olha, inclusive eu quero aqui solicitar a Secretaria de Infraestrutura do Município, a SEMINF, né, nós inclusive já solicitamos a presença do secretário Alexandre, que hoje administra a pasta, para que venha aqui conversar com os nossos telespectadores, a SEMINF que sempre atende aqui as nossas solicitações, a gente espera que dessa vez também venha a acontecer também com o pessoal do Monte Pascoal. E olha, gente, o que disse aquele morador, isso daí é um sentimento, né, das pessoas da cidade. Por quê? Porque esperam, aguardam, vão lá, solicitam, mas é importante a gente deixar claro aqui também que o prefeito exigiu que todos os distritos de obras da nossa cidade atendam a população, cada um na sua zona, porque cada zona tem o seu distrito de obras. E essas informações, esses detalhes, nós vamos conversar aqui com a vinda do secretário no programa para que os moradores daqui de diversos bairros que hoje sofrem com a questão da infraestrutura possam conversar, né, e ter mais detalhes, quem procurar, quem recorrer aonde, com quem. E se o distrito de obras não, de fato, não der a importância que aquela comunidade merece, precisa, e para isso paga os seus impostos, a quem esses moradores devem recorrer, tudo isso nós vamos tratar aqui no Câmara 13. Tá aí, ó, a situação. É claro que a situação do lixo é importante, que se diga que o problema do lixo, os moradores também precisam contribuir, fazer a sua parte, né, gente? Porque a gente sabe que a Semúspia, a gente vê aí os nossos amigos, os garis, fazendo limpeza para cima, para baixo, limpando os igarapés, acordam cedo, vão dormir tarde, fazendo esse trabalho, mas mesmo assim, infelizmente, tem pessoas que não têm consciência e vão lá e sujam tudo outra vez, né? É lamentável isso. Nós vamos agora lá para o bairro Jorge Teixeira, aonde os moradores, todas as vezes, né, que acompanham aqui o nosso programa, já conseguiram resolver vários problemas lá, através do Câmara 13, e agora também nos chamaram, porque existe uma rua lá, a Cupiúba, é isso mesmo, né? E os moradores estão dizendo que está dificultando lá para os cadeirantes. Olha aí, vamos ver exatamente do que que se trata com o nosso repórter Ademilton José. O Câmara 13 hoje está aqui, no Jorge Teixeira, segunda etapa, na rua Cupiúba, zona leste de Manaus. Aqui os moradores acionaram o programa da nossa gente, porque há exatos 20 anos, eles reclamam de melhorias para o sistema de urbanização da rua Cupiúba, que encontra-se nessas condições. Algumas famílias estão aqui, e um detalhe, A entrada de veículos é assim, com muita dificuldade. E o que é pior, esse senhor aqui, ele está nessa cadeira de rodas, e para se deslocar até o SECOM, a dificuldade é muito grande. Aqui não entra viatura, não entra ambulância, porque os buracos não colaboram. A senhora é filha dele. Sou filha do senhor Edmário, e ele não tem como sair nem para passear por aqui, que ele pede para a gente andar um pouquinho, que ele não anda mais. Mas não tem condições mais de andar. À noite, sair de casa, nem pensar, Jéssica? Não, roubo direto, meu irmão. Aqui está horrível. Nem carro do lixo passa mais aqui. Você pode ver ali, lixo, ninguém tem como levar lixo, botar lixo aqui mais na lixeira, porque o carro do lixo não passa mais. Aí fica uma cebozeira lá embaixo, ficou um canto onde o povo joga lixo agora. Porque não tem, não passa o carro do lixo. Quando não, a gente vai deixar lá em cima, para poder o carro do lixo passar e buscar, né? Diante de toda essa situação, não dá para cruzar os braços? Não dá, porque a gente precisa, assim, de um SAMU, ele não desce. Precisa de uma viatura, não desce. O carro do lixo não passa, né? Aí a gente fica que não é insegurança. O povo tirou os moradores daí de baixo, acontece assalto, corre para cá. Está só o matagal aí embaixo. Cadê a nossa segurança? Fica um lamadeiro doido aí, né? Aí fica difícil para as pessoas transitar para lá e para cá, porque fica só lama, só barro. E quando alaga aí que fica pior mesmo, fica cheio de lixo, né? Aí então a gente fica, estamos pedindo aí que eles viessem, né? Ajeitar, porque as outras ruas estão todas arrumadas, né? Só nós que estamos nessas condições. Aí fica difícil o pessoal transitar. As crianças que vão para a escola de manhã, aí é ruim, né? Agora, Leandro, sábado passado, o que aconteceu por aqui? Sábado passado eu tive uma decisão aqui, né? Chamei o pessoal, vamos fazer, vamos chamar atenção, já faz mais de, acho que seis, sete meses isso aqui. Vieram ajeitar a tubulação aqui da rua e acabaram deixando desse jeito, dessa forma aí, ó. Nossa rua aqui era boa de transitar, agora para ver como os carros ficam. Está vendo? Não tem a noite, o que é perigoso. Já teve três assaltos, aqui foi de casa. Então, não tem policiamento, não passa policiamento à noite. Tudo devido à rua? Tudo devido a essa comunidade, ó. Precara a situação da rua. A rua Copiúba já existe há mais de 20 anos. E é claro que o Poder Público Municipal já deu uma ajeitada na rua, colocou asfalto, mas nós devemos atribuir todos esses problemas com relação a esses buracos à empresa Manaus Ambiental. Até porque a empresa veio, rasgou a rua, tirou o asfalto, colocou água encanada nas residências e esqueceu de concluir o serviço. deixar completamente pavimentado, com asfalto de qualidade, para que os moradores não tivessem tanta dor de cabeça como eles estão tendo agora. É claro que é responsabilidade da Prefeitura de Manaus e atribuída também à empresa Manaus Ambiental. As imagens são de Jôme Salã e a reportagem de Ademilton José para o programa da nossa gente, o Câmara 13. Olha, vamos dar acesso ao que é de César, né? A Prefeitura, nós fomos informados aí pelos moradores que esteve lá, fez a rua, tapou os buracos, mas a empresa Manaus Ambiental, aquela fama toda que todo mundo já conhece, ou melhor, a má fama, né? Que foi lá, rasgou toda a rua e, infelizmente, deixou do jeito que estava, né? Rasgada. E agora, é claro que a avenida vai ter que, de novo, a Prefeitura vai ter que refazer de novo todo o trabalho que foi feito. Gente, isso é um absurdo, viu? E o dinheiro, né? Aí a empresa não quer nem saber. Não quer saber, não se importa, mas vai lá e faz, porque fez também com outros bairros, que, inclusive, nós fomos lá fazer a matéria, como o Novo Aleixo, que a Prefeitura foi, fez todo o trabalho, 20 anos, há 20 anos que os moradores queriam o asfalto, não tinha. Aí a Manaus Ambiental foi lá, rasgou, a Prefeitura foi lá, refez, todo o trabalho, o Governo do Estado também. Aí lá foi de novo a Manaus Ambiental para fazer um trabalho ruim, né, gente? Então, a gente, sinceramente, aqui quer lamentar. E olha, no Fuxico também, o pessoal que trabalha ali perto, na Zona Leste, está dizendo que uma rua lá, próxima do lugar lá, também aconteceu com ela o que aconteceu aí com essa rua que a gente acabou de mostrar na reportagem do Ademilton José. O Manaus Ambiental esteve lá e rasgou tudo. Gente, isso é um absurdo. Sinceramente, não dá, né? Como os dois não combinam, viu? Fique longe disso. Olha, para você que está nos acompanhando, saiba que amanhã a Defensoria Pública vai estar aqui conosco, respondendo, tirando todas as dúvidas a respeito de guarda compartilhada e pensão alimentícia, tá bom? Manda aí a tua pergunta pelo nosso Facebook. Olha, hoje pela manhã, os moradores da cidade de Manaus, da Zona Leste ali, né, acordaram aí com o problema que sempre acontece aqui na cidade de Manaus, não é, gente? A greve. Graças a Deus, não conseguiu, de fato, ir para frente, não é? Mas 200 ônibus da Global, a Global, que é essa empresa que serve a Zona Leste de Manaus, mas que dá tanta dor de cabeça, gente. Hoje aqui, na nossa cidade, quase 200 mil usuários ficaram sem transporte, ainda por um período, né, da parte da manhã. Então, sinceramente, não dá, né? Olha, a gente entende que os trabalhadores, de fato, precisam aí ter os seus direitos resguardados, os empresários, que inclusive aí tem subsídio por parte da Prefeitura, por parte do governo, também precisa acordar para dar aos trabalhadores aquilo que é de direito deles, gente. Eles precisam, eles trabalham, precisam. Agora, quem não pode levar a pior são os usuários do transporte coletivo, né? Aí a gente quer aqui repudiar, porque é o usuário que paga, de fato, não é? E aí, é claro, que a gente aqui não pode achar que isso é normal, porque não é, viu? Olha, agora, 13 horas e 27 minutos, não saia daí, porque toda a nossa programação é feita com muito carinho só para você, que nos acompanha no dia a dia aqui na nossa Bande Amazonas. A bola é com você, viu, Álvaro Campelo? E amanhã a gente se vê aqui nesse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário e fiquem todos com Deus.